Música Fala galera, atletas no ar chegando, na sua tela uma parceria da TV Boas Novas com a Missão Atletas de Cristo. O programa de hoje vai mostrar o projeto esportivo do lutador de MMA, Thiago Marreta. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente mostra também as dicas para a terceira idade não ficar parada no quadro em forma. Tem a expectativa pelos Jogos Paralímpicos Universitários 2016 que acontecem no fim de semana em São Paulo. A gente vai falar também das homenagens aos mortos na tragédia da Chapecoense e atualizar o quadro de saúde dos sobreviventes. Tudo isso a partir de agora para você, começando com o resumo das atividades da Missão Atletas de Cristo com o nosso amigo Marcos Grava. Música Olá meus amigos do programa Atletas no ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava em mais um boletim falando para você das novidades do nosso ministério. Nesta semana que ainda lembramos com muita tristeza e comoção de tudo o que aconteceu envolvendo a equipe da Chapecoense. Pedimos que você que acompanha Atletas no ar, você continue nos ajudando em oração pela vida de um dos atletas de Cristo, o Neto, zagueiro da Chapecoense, que continua internado ali em Medellín, na Colômbia. E sua saúde inspira cuidados, por isso nós pedimos seu apoio, sua ajuda em oração, para que ele possa superar esse processo de restauração e muito em breve possa voltar para o Brasil. Aqui do Brasil uma novidade em primeira mão para você que acompanha Atletas no ar. Tivemos uma reunião aqui na cidade de Campinas, em São Paulo, com representantes dos Atletas de Cristo da Argentina. E com muita alegria, depois de 30 anos, vemos como os frutos do nosso ministério aqui no Brasil têm alcançado outros países da América do Sul. Hoje, Atletas de Cristo, além de Brasil e Argentina, também está presente no Peru, na Bolívia, no Equador e também na Colômbia. E nós pretendemos no próximo ano ter um encontro com esses líderes para traçarmos os planos para Atletas de Cristo para os próximos anos. E não se esqueça, na próxima semana, de 16 a 18 de dezembro, acontece no Rio de Janeiro o nosso 33º Congresso Nacional, presenças confirmadas de Baltazar, artilheiro de Deus, o cristão mais conhecido na Espanha em 100 anos, Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, capelão de atletas, também pastor Josué Valandro, pastor Neil Barreto e a mais recente contratação da nossa equipe, Carlinhos Félix, no Lobo. Você não pode perder, uma novidade para você que está no Rio de Janeiro, se você puder passar apenas um dia, nós temos inscrições diárias para você que não pode estar durante os três dias. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais notícias de Atletas de Cristo. Um abraço. E como o Grava falou na matéria, as nossas orações estão com os sobreviventes da tragédia. E a gente agora atualiza as informações sobre o estado de saúde daqueles que estão hospitalizados. O lateral Alain Rochel já está falando e contou para um dos médicos que mudou de lugar dentro da aeronave antes do acidente. Rochel foi o primeiro sobrevivente a ser encontrado durante o resgate após a queda do avião. O lateral sofreu uma fratura em uma das vértebras e uma lesão no abdômen, mas já se recupera e até convidou os médicos para um churrasco. O atleta segue em estado crítico, mas estável. O jogador chegou a ser entubado anteontem, mas já respira sem a ajuda de aparelhos. Outro sobrevivente, o goleiro Fouman, também já conversa com os familiares e com os médicos. O arqueiro teve a perna direita amputada, a cerca de 15 centímetros abaixo do joelho. Com isso, a equipe médica está confiante de que a adaptação à prótese será facilitada. O jornalista Rafael Reisel está com uma pneumonia, mas já respira normalmente. A equipe médica afirmou que já identificou a bactéria que causou a doença e está com uma medicação específica. Ele permanece sedado. Seu estado é crítico, mas estável. O caso mais crítico ainda é o do Zaguiro Neto. O jogador está sedado e ainda respira com a ajuda de aparelhos por causa de uma infecção pulmonar. A comissária de bordo, Ximena Soares, tem quadro estável e fora de perigo. Nos próximos dias, a boliviana deve ter alta. Vítimas da queda do avião da Chapecoense foram veladas em diversas partes do país no domingo. Jogadores, membros da comissão técnica e jornalistas mortos no acidente receberam as últimas homenagens de amigos e familiares. O repórter Guilherme Marques, o repórter cinematográfico Ari Júnior e o produtor Guilherme Vanderlaas foram velados no Salão Nobre do Botafogo, na zona sul do Rio. A cerimônia foi reservada a amigos e parentes. O corpo de Guilherme Marques foi cremado no cemitério Memorial do Carmo e o de Vanderlaas, sepultado no cemitério São João Batista. O corpo de Ari seguiu para Goiás, sua terra natal. Os jornalistas Paulo Júlio Clement e Vitorino Sherman também foram velados neste domingo no Rio, cidade onde moravam. Ambos trabalhavam para Fox Sports. Clemente foi velado no Salão Nobre do Fluminense. O velório de Sherman foi na sede do Flamengo, na Gávea. O corpo de Deva Pascovitch, narrador também do Fox Sports, foi velado ontem na Assembleia Legislativa em São Paulo. Lilácio Pereira Júnior, coordenador de transmissões externas da Fox Sports, também foi velado ontem na Assembleia Legislativa e seguiu para Mirassol, onde será sepultado. Mário Sérgio, ex-jogador, ex-treinador e comentarista da Fox, foi cremado ontem, às seis da tarde, no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra. A maior parte dos mortos foi velada em uma cerimônia coletiva na Arena Condá, o Estádio da Chape. O velório coletivo teve muitas homenagens e foi marcado pela emoção. Chovia muito em Chapecó durante a despedida às vítimas da tragédia. Mesmo assim, ninguém arredou o pé da cerimônia em homenagem aos mortos. No aeroporto, as urnas fúnebres trazidas ao Brasil por aeronaves da FAB foram recepcionadas por autoridades, incluindo o presidente Michel Temer, o ministro do esporte Leonardo Pisciani e o presidente em exercício da Chapecoense Ivan Toso. De lá, partiram numa Arena Condá, em um cortejo que percorreu as ruas da cidade catarinense. Os corpos de 50 vítimas chegaram por volta de meio-dia e 25 ao estádio, sob um silêncio profundo. As arquibancadas ficaram lotadas de pessoas que queriam prestar suas últimas homenagens. Muitos levaram faixas em agradecimento ao povo da Colômbia. Os caixões foram levados ao estádio por militares. 20 crianças da escolinha do clube levaram as bandeiras do Brasil, da Colômbia e da Chapecoense até o Gramado. Funcionários entraram com camisas brancas, com os nomes das vítimas e soltaram 50 balões brancos. As famílias receberam a Medalha de Ordem do Mérito Esportivo, um reconhecimento pelos serviços prestados ao país no âmbito esportivo. A homenagem também foi feita aos jornalistas e comissão técnica que estavam no avião. Durante a celebração ecumênica, o apresentador Cid Moreira emocionou o público com a leitura de um trecho da Carta de Paulo aos Coríntios. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, a ponto de tirar as montanhas de seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. A cerimônia na Arena Condá terminou com uma salva de tiros, honra militar dispensada apenas aos heróis da nação. Nas arquibancadas, o sábado, marcado pela tristeza e pela saudade, também foi de recomeço para uma equipe que conquistou o Brasil e criou um novo hino do esporte. Agora uma boa notícia porque é oficial. A Comembol declarou ontem a Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana. A decisão foi tomada após uma reunião virtual do Conselho da Entidade. Foram dias de tristeza, luto e solidariedade. Quase uma semana depois da tragédia envolvendo o avião da Chapecoense, a Comembol confirmou que aceitou o pedido do Atlético Nacional da Colômbia e declarou a equipe catarinense como a campeã da Copa Sul-Americana deste ano. A definição aconteceu nesta segunda-feira, após reunião do Conselho da Confederação Sul-Americana de Futebol, representada por membros dos dez países da América do Sul. O título garante a Chape na fase de grupos da Copa Libertadores 2017. Além disso, o time tem encontro confirmado com o próprio Nacional de Medellín pela Recopa Sul-Americana da próxima temporada. A decisão da Comembol ainda rende prêmio financeiro para a Chapecoense. Como campeã da Sul-Americana, receberá dois milhões de dólares. Mais que isso, a simples participação na Recopa garante mais um milhão de dólares e o mando de campo em três jogos da fase de grupos da Libertadores renderá quase dois milhões de dólares. Por conta desta postura solidária, o Atlético Nacional receberá o prêmio centenário da Comembol ao Fair Play. Vamos fazer uma pausa para recuperar o fôlego e na volta a gente fala de Jogos Paralímpicos Universitários 2016. E também vamos dar mais uma dica de exercício físico para os nossos jovens da terceira idade no quadro Informa. Já estamos de volta com o Atletas no Ar, com destaque agora para o esporte paralímpico, que no fim de semana tem um evento muito especial, né não, Thiago? É, rapaz. São os Jogos Paralímpicos Universitários 2016, que vão reunir em São Paulo mais de 150 atletas de 17 estados em dois dias de competições. São 107 homens e 47 mulheres em disputas de atletismo, bocha, judô, natação e tênis de mesa. Participam atletas com mais de 17 anos, matriculados em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e com alguma deficiência física, intelectual ou visual. As competições acontecem sexta e sábado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. E a gente traz no Atletas da semana que vem os principais resultados dos Jogos Paralímpicos Universitários 2016. Alô, terceira idade! O Informar esta semana está chegando com mais um exercício simples, mas que pode ajudar no fortalecimento muscular, equilíbrio e ainda te dar mais disposição para enfrentar o dia a dia. Fala, galera! Está começando mais um Informa. Aqui do meu lado já, o professor Alexandre. E você sabe, a gente está falando aí sobre exercícios para terceira idade e para poder melhorar a qualidade de vida desses nossos velhinhos, dessas pessoas que sempre nos ajudam. E, nesta semana, nós vamos falar sobre remada. E para explicar melhor, é claro, o nosso professor Alexandre. Alexandre, muito bom estar aqui com você mais uma semana. Fala para a gente um pouquinho desse exercício. Olá, gente! Bom dia! É importante fortalecer as costas para melhorar a postura, para poder, olha só, você ter um bom desenvolvimento, olha só, da coluna vertebral. Como você pode fazer isso para quem é idoso? Se você tem uma janela, se você precisa de uma base de apoio. Então, você, com os pés bem próximos à janela, você faça o exercício puxando e voltando com o braço. É fundamental para que você possa, olha só, ter os músculos das costas fortes e melhorar a postura corporal do corpo. Esse exercício pode ser, ele falou, o Alexandre falou, janela, mas pode ser em qualquer lugar, em qualquer local sólido, né? Um murinho baixo, um murinho baixo, pode ser, entendeu? Desde que você possa fazer o movimento de ir e vir, devagar, ou é um exercício leve. Então, para o idoso dá para fazer três de dez. Três séries de dez repetições. Viu aí que é muito fácil. Eu acho que de casa todo mundo vai conseguir fazer. E se você não tiver a oportunidade de ter um local apropriado, tenho certeza que o professor Alexandre aqui vai te ajudar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Já que estamos falando de malhação, vale essa notícia. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade dos brasileiros consomem algum tipo de suplemento alimentar. Mas é preciso ter cuidado na hora de utilizar esses produtos. Muito confundidos com anabolizantes, os suplementos alimentares são substâncias químicas produzidas especialmente para complementar a alimentação. E para acompanhar a demanda de 54% dos brasileiros que aderiram aos suplementos, um número de lojas especializadas tem crescido bastante no país. Os mais utilizados são os ácidos graxos ômega 3, vitaminas e multivitamínicos, minerais como cálcio, aminoácidos como BCAA, whey protein, probióticos e fibras. Os principais motivos citados para o uso de suplementos foram a saúde, prática de atividade física e razões estéticas. Segundo o estudo, a maioria das pessoas começa a consumir suplementos entre os 31 e os 40 anos. As mulheres são a maioria e, em geral, preferem aqueles relacionados à saúde, como vitaminas, minerais e óleos, enquanto os homens compram mais itens ligados à prática de exercícios, como proteínas e aminoácidos. A maioria dos participantes disse que recebeu recomendação de um profissional de saúde, seja médico, educador físico, farmacêutico ou nutricionista. Em geral, os mais jovens tendem a receber recomendação de educadores físicos, enquanto os mais velhos, de médicos. Entre os que consomem por decisão própria, apenas 25% disseram informar seu médico. Apesar dos benefícios, essa endocrinologista alerta. O consumidor deve ter cuidado na hora de escolher o produto. É importantíssimo, antes da pessoa consumir, saber a origem do produto. E se ele tem especificamente as recomendações que foram dadas pelo profissional de saúde que o orientou. O médico vai ouvir a sua história, saber qual a sua necessidade, quais as suas doenças, quais os riscos que você tem, inclusive com a sua história de família, e qual é o suplemento mais indicado ou se há indicação mesmo de suplemento para você. Pessoal, vamos agora de basquete. O Mogi das Cruzes encara, nesse momento, a Liga Sorocabana em partida adiada da primeira rodada do NBB. O jogo é em Mogi. Amanhã, completando a rodada, jogam Campo Morão e Paulistano 8h15 da noite no ginásio JK, no interior do Paraná. Vale lembrar que o campeonato está na oitava rodada. Bom, e quem lidera a competição é o Brasília, com 13 pontos, a mesma quantidade do vice-líder Pinheiros. Na sequência, vem Flamengo em terceiro, e Vasco em quarto lugar, ambos com 12 pontos. Flamengo e Vasco, aliás, devem se enfrentar daqui a pouco, às 9h da noite, no Tijuca Tênis Clube, na partida decisiva do estadual de basquete. Mas isso, se o presidente do Vasco, Eurico Miranda, permitir que seu time entre em quadra. Pois é, aqui o mandatário do Cruz Maltino mandou um ofício à Federação do Estado, dizendo que o clube não jogaria a partida nesse local, porque, por determinação da polícia, o Tijuca só pode receber a torcida única. Como o Flamengo é um mandante, só rubro-negros podem acessar o palco da finalíssima. Pois é, que confusão, hein, rapaz, que o Eurico Miranda está aprontando aí. E o Eurico Miranda, mais uma vez, né? É, pois é, a gente sabe, entende que é chato jogar uma partida decisiva, uma quinta partida, mas regra é regra, regra é regra, tem que seguir, né? Está aí para ser cumprida, né? É verdade. Vamos fazer a nossa última pausa de hoje. Depois do intervalo, tem polêmica na última rodada do Brasileirão. E ainda, o projeto de artes marciais do lutador de MMA, Tiago Marreta, na Cidade de Deus. Voltamos já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e com um ótimo exemplo para você. É um velho amigo nosso aqui do Atletas dando um exemplo de humildade e reconhecimento. Pois é, cara. O Tiago Marreta não é só um campeão dentro do octógono, não. Fora dele, o atleta de MMA inaugurou há três meses seu centro de treinamento na Cidade de Deus, que é a comunidade em que ele nasceu na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Lá, ele ensina não só artes marciais, mas lições que os pequenos alunos vão levar por toda a vida. Corpo preparado, luvas nas mãos, golpes certeiros. Tiago Marreta não está se preparando para nenhuma competição, não. O peso médio do UFC, na verdade, está se aquecendo para a aula do dia no seu novo centro de treinamento. O CT Tiago Marreta, localizado na comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi fundado por ele há três meses e já traz muitas alegrias para o campeão dos tatames. Foi um momento de muita felicidade, é um sonho que eu tinha, eu que venho num projeto social, eu tinha esse sonho de um dia abrir um projeto social também aqui dentro da minha comunidade, poder atribuir o que foi feito por mim. Marreta começou sua vida de lutador bem cedo. Aos oito anos, começou a praticar capoeira e aos poucos foi experimentando novas modalidades. Hoje é lutador de MMA e sabe que a luta o auxiliou e muito para conquistar tudo o que tem. E é esse mesmo futuro que ele deseja para as crianças que fazem parte do seu projeto. O esporte em si já passa, toda a disciplina, toda a hierarquia que a gente cobra aqui, conversa bastante com eles e com certeza isso vai fazendo a diferença na vida deles, como fez na minha, que eu comecei num projeto social e passei por alguns projetos sociais na minha vida e fez muita diferença para mim. O projeto começou modesto. Há três meses atrás, eram 20 crianças. Mais uma foi convidando a outra e a propaganda boca a boca fez toda a diferença. Hoje são mais de 100 alunos inscritos em aulas que vão de segunda a sábado. Tudo isso começou do nada no Esconto Crack, que dá aulas para crianças em outros três locais do Rio de Janeiro. A força de vontade e a ajuda de amigos fez tudo acontecer. A gente não tem patrocínio, não tem nada. Então, assim, estava nas minhas condições no momento e a gente conseguiu alugar, mobiliamos as coisas, amigos fizeram doações para comprar tatame, para comprar material. A gente teve o apoio da Punch Sport, que é uma empresa de equipamentos também que ajudou a gente. E a gente foi indo, foi indo e está desse jeito aí que vocês estão vendo. Está no comecinho ainda, tem muita coisa aí que vai acontecer. A ajuda de professores voluntários também fez toda a diferença. Uma galera que resolveu doar parte de seu tempo para investir em quem muito precisa. Aqui tem Muay Thai, Jiu Jitsu e Judô. Mas não são apenas os golpes que são ensinados no CT. A criançada aprende também princípios bíblicos, disciplina, respeito mútuo e por aí vai. Eu vejo mais disciplina, organização, desde a entrada deles até o final, é o tempo todo cobrado isso. Organização até para colocar o chinelo, organização, respeito pelo tatame, pelo amigo, em cumprimentar, em ser solidário. A gente trabalha muito a questão do bullying também. Ah, tem um amiguinho que não está conseguindo fazer uma posição. Então, se alguém rir, se alguém criticar, é punido com... vai fazer 10 flexões. Então, a gente está vendo uma interação. Quando um não está conseguindo, o outro não vai, que você consegue isso. Eu estou vendo neles. A Maria Eduarda, de 12 anos, já tem aprendido direitinho a lição. Ela não fica satisfeita de ir bem sozinha, não. Ajuda todos os amigos nas avaliações. E aqui, ela nos conta quantas coisas boas já aprendeu em tão pouco tempo. A gente aprende muita coisa. A gente aprende também sobre Jesus, sobre a Biblia. E também aprendemos golpes, também aprendemos que jiu-jitsu não é violência. Já sonho um dia ser uma atleta, assim, de renome. Mais ou menos assim, igual a Rafaela Silva. Está marcada para o fim de semana a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada em quais são os jogos agendados e como está a tabela. A última rodada do Brasileirão está agendada para domingo. Todas as partidas começam às 5 horas da tarde. Vitória e Palmeiras se enfrentam no Barradão. Fluminense e Internacional no Gilite Coutinho. São Paulo e Santa Cruz no Pacaembu. Santos e América Mineiro na Vila Belmiro. O Cruzeiro encara o Corinthians no Mineirão. O Grêmio encontra o Botafogo em sua arena. Atlético Paranaense e Flamengo jogam na Arena da Baixada. A partida entre Chapecoense e Atlético Mineiro está marcada para a Arena Condá. Ponte Preta e Coritiba jogam no Moisés Lucarelli e Esporte Figueirense na Ilha do Retiro. A classificação do Campeonato Brasileiro está assim. O Palmeiras já campeão com 77 pontos. Em seguida vem o Flamengo com 70. O Santos é o terceiro colocado com 68. O Atlético Mineiro tem 62 na quarta posição e o Atlético Paranaense vem na quinta colocação com 56 pontos. Mesma pontuação do Botafogo, o sexto. O Corinthians, sétimo colocado, tem 55 pontos e o Grêmio oitavo 53. A Chapecoense aparece na nona posição com 52 pontos e a Ponte Preta em décimo com 50. Na segunda parte da tabela, o São Paulo vem com 49 pontos seguido por Fluminense com a mesma pontuação. O Cruzeiro é o décimo terceiro com 48 e o Coritiba é o décimo quarto com 46. O Vitória é o décimo quinto colocado com 45 pontos. O Esporte tem 44 na décima sexta posição. O Internacional abre a zona de rebaixamento com 42 pontos na décima sétima colocação. Já rebaixados estão o Figueirense em décimo oitavo com 37 pontos, Santa Cruz em décimo nono com 31 pontos e o América Mineiro em vigésimo com 28 pontos conquistados. Galera, o Atletas dessa semana vai ficando por aqui mas você pode participar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp ddd21 97986 4957 Não deixe de visitar o site da missão Atletas de Cristo no endereço atletasdecristo.org onde você encontra também a nossa loja virtual. Curta também nossa página em facebook.com barra atletas no ar. Pessoal, um forte abraço e até semana que vem. Tchau, boa semana. nas derrotas e vitórias atleta de Cristo sou em Cristo tudo em minha vida dá certo abri.